Um dos maiores galãs do cinema, tem fama de que não é muito chegada a banho não, viu? Tô falando sabe de quem, minha senhora? Daquele que a senhora acha bonito, ama. Brad Pitt, isso mesmo. O astro que tem hoje 60 anos, resolveu mudar de vida por causa de um novo amor. A atual namorada do Brad Pitt já estaria incomodada com o mau cheiro e a ausência de hábitos de higiene do amado, viu? E aí ela pediu que ele voltasse a tomar banho com frequência. Também passou a exigir que ele escovasse e passasse fio dental nos dentes. E não para por aí não, tá? O Brad Pitt também tem fama de que não usa desodorante e nem perfume. E aí, como é que será o cheiro, hein? No mundo artístico, não é só o Brad Pitt que rejeita um banho não, viu? Tem uma lista grande de astros que também, ó, correm do chuveiro. O ator Johnny Depp, que fez Piratas do Caribe, chega a ficar semanas com as mesmas roupas. Que isso? Segundo a produção do filme O Turista, a equipe contou que Johnny não cheira tão bem assim. A atriz Julia Roberts já confessou que não usa desodorante no dia a dia. É, um ex-segurança de Julia Roberts contou que a atriz passa dias sem tomar banho. É mole? Mas segundo a atriz, a atitude é por uma boa causa. Ah, preservação do meio ambiente. Outros famosos, como Ashton Kutcher, Zac Efron e Mila Cunnings, também carregam a fama de não serem tão higiênicos. E você, meu amigo, minha amiga? Você namoraria uma pessoa, daria um abraço em quem não toma banho? Quem não escova os dentes? Nossa senhora, não dá, não é mesmo? Esse assunto gerou tanta polêmica que nós convidamos a dermatologista Laila Kijok para falar dessa importância em manter os hábitos de higiene saudáveis. Nossa, eu fiquei chocado. Laila, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou chocada também com essa informação. E quem diz assim, quem vê cara não vê coração, né? Então, fica aí. É, mas ó, mas cheira. Ó, o Odô, alguém merece. Existe, não sei se é mito ou verdade, vou tirar a dúvida agora, que tomar mais de um banho por dia faz mal para a pele. E aí? Então, nada deve ser extremo, né? Nem falta de banho, nem o banho em excesso. O banho em excesso também é prejudicial, principalmente no inverno. Porém, existe uma forma de se cuidar, né? Se você faz, toma banho em excesso, usa bucha demais, achando que está muito suja a pele, isso tudo vai causar um ressecamento. Tira a proteção natural da pele. Então, a proteção natural da pele, ela está nessa hidratação que a gente tem, que é natural. Se você esfrega muito ou se você toma muito banho, vai retirar. Mas se você não toma banho ou demora muito para fazer a sua higiene corporal, você pode ter um aumento das bactérias e dos fungos que estão normalmente na nossa pele. E sabe do que eles se alimentam? Da nossa pele morta. Então, a pele, a gente descama, a gente solta a pele todos os dias. Se nós não temos a higiene correta, esses fungos vão se proliferar em maior número. E aí vem o odor, fungo, bactéria. Então, nós precisamos de um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? Assim como falou ali na matéria anterior, lavar as mãos. Lavar as mãos, tem que lavar as mãos. Em excesso, se você esfrega muito, você acaba tirando a proteção natural. Então, muitas pessoas têm coceira na pele, ficam com a pele mais espessa depois de tanto coçar a pele, pode causar outros problemas. E as pessoas falam também, sabe quando fica aquele acúmulo de sujeira? A famosa caraca. Vamos falar em português, claro, para quem está acompanhando a gente. Isso é um sinal de falta de banho? Depende, porque a caraca tem alguns tipos, né? Tem a caraca da sujeira mesmo. E tem pessoas que têm a pele mais escurecida nas dobras por conta de algumas outras alterações dermatológicas. Mas a sujeira realmente pode dar aquele acúmulozinho no pescoço, nas dobras, nos braços. E a gente tem que pensar também no couro cabeludo, na orelha, nos olhos. Tem pessoas que desenvolvem dermatite seborreica por conta de falta de lavar corretamente o rosto. Dermatite seborreica, que é aquela caspa, a famosa caspa, que pode cair na roupa. Ah, é falta de banho isso? Não, quer dizer que seja falta de banho. Pode ser falta de banho também. Hum, já estou desconforto de algumas pessoas que eu conheço. Doutora, deixa eu chamar a Daiane para o nosso bate-papo, porque ela conta para a gente... Ela diz que ela toma muito banho em casa, é isso mesmo? Daiane, você está comigo? Toma muito banho em casa, é isso mesmo? Oi, eu sim. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu e minha esposa, nós tomamos bastante banho, assim. A gente já acorda e toma banho pela manhã. Hã, quantos por dia? Há uns dois, três banhos por dia, é sempre bom, né, manter higiene. Mesmo no inverno, mesmo nesse friozinho? Mesmo nesse friozinho. Então, no verão, quando está aquele... Não precisa ficar alertando, não, gente. Isso é verdade, concordo com você. Mas então, quando está aquele calorão do verão, vocês tomam mais ainda? Sim, bastante, quando está calor, a gente toma bastante banho, né? Ficar suado não é muito bom, não. Ninguém merece, é verdade. Doutora, é saudável, assim, essa quantidade de banhos? Tudo depende de como você toma esse banho. Porque, realmente... Pode ser uma lavadinha mais rápida? Pode ser. Ou pode ser só no mais importante, ou pode ser aquele completo. Alguns fatores. Água quente demais, principalmente no inverno, todo mundo quer uma aguinha quente, né? Se você demorar muito no banho com água quente demais, também vai reduzir a oleosidade da nossa pele e a proteção. Então, não é legal. Se você quer tomar, o ideal é que você tome um banhozinho de manhã e outro à noite. Lavando sempre as partes, realmente as axilas, as partes íntimas, os pés, são os principais. Com o sabonete indicado, orientado. Claro que cada pele necessita de um tipo de sabonete diferente. Então, orientação pelo dermatologista é muito importante. Eu oriento os meus pacientes como tomar banho também. O restante do corpo, nós não devemos esfregar o sabonete. Só deixar o sabonete escorrer, passar a aguinha. Agora, se é uma criança, está lá, toda suja de barro, você tem que limpar, né? Então, você vai dar uma esfragadinha a mais, com as mãos mesmo. Nada de bucha. Se precisar e quiser usar uma bucha, uma vez no mês ou a cada 15 dias, ok. Agora, o banho com bucha mesmo, ele vai retirar a proteção natural da pele. A Maricilda Borges pergunta justamente isso. Pode passar esponja no rosto para lavar? Então, não deveria. Mas tem pessoas que têm o hábito e gostaria de passar um pouquinho. Se eu for de leve, bem de levinho, só para espalhar o sabonete e não para fazer uma esfoliação, não teria tanto problema. Mas também a esfoliação da pele, do rosto, depende do tipo de pele. Uma pele acneica, ok, a gente esfolia umas duas vezes na semana. Mas outras peles, se você esfoliar muito, vai ocasionar prurido e o ressecamento. E aquela descamação, que muitas pessoas às vezes falam assim, ah, estou com uma irritação no rosto, não sei de onde vem, está no inverno. Então, não usa filtro solar, não usa hidratante e usa o sabonete inadequado. Então, tem todas essas orientações. Então, só para fechar essa parte, banho, só o sabonete é suficiente? Não precisa de bucha? Não deveria usar bucha. Ah, porque tem aquele mito que precisa passar a bucha para sair a caraca, para sair aquela sujeira mais profunda e tal. Não precisa, o sabonete é suficiente. O sabonete é o suficiente, o sabonete é correto. Nossa, adorei essa informação. O sabonete é correto. Olha, temos participações aqui pelo Fala no Zap, no 999-422-2478. E aí, toma muito banho? Toma pouco, aquela lavadinha só nesse friozinho? Me conta. Olha só, tem uma participação. Meu marido costuma tomar quatro banhos no dia. E eu amo ele cheiroso. Boa tarde, Lucas. Meu nome é Sandra. Eu gosto de tomar dois banhos no inverno e de três a quatro no verão. Um, detalhe, banho frio, hein? A Maria Clara diz, boa tarde. Ela diz que não namoraria ninguém que não gostasse de tomar banho ou não tivesse hábitos de higiene saudáveis. E costuma tomar banho três vezes por dia. Agora, deixa eu voltar com a Daiane, porque eu quero saber se esse monte de banho aí é quente ou é frio, hein? Polêmica. Ah, banho frio. Aqui em casa não tem chuveiro quente. Ah, eu não acredito. Banho frio, mesmo nesse frio? Mesmo no inverno, sim. Menina, como é que vocês fazem de manhã que tá friozinho? A água sai, pedra de gelo no chuveiro? É, gelada, mas a gente toma banho. Banho gelado faz o mesmo hotel, né, gente? Ele envelhece. É verdade. Eu dava, quando eu era criança, ó, minha família só deixava eu tomar banho frio também. E aí eu dava um monte de pulo assim no chuveiro, pra eu me esquentar, e aí eu entrava no chuveiro. Mas ninguém merece. Aí depois que eu conheci o banho quente, Dani, nunca mais, acredita? Você diz, você não, você, de vez em quando... Ali em casa, o chuveiro quente não para, não para bem mais. Sempre queima. Então desistimos, sempre chuveiro frio, sempre banho frio. Olha, doutora, vou te falar uma coisa. A sua resposta não vai interferir no meu hábito. Banho quente ou frio? Nenhum nem outro. A água trépida seria o melhor. Então seria um meio termo. Mas o banho frio é melhor do que quente, com certeza. A Dayane está fazendo correto. É o melhor. Mas assim, nem todo mundo... Você pode falar que o banho frio fecha os poros, e o banho quente abre os poros. Por isso que a água, numa temperatura mais amena, ela é melhor. Porque ela não vai nem dilatar tanto os poros. E agora, fechar os poros, ok, não teria problema. A pele, realmente, você vai conseguir manter uma pele melhor com a água fria. E é muito importante ressaltar uma coisa. A higiene, não só que nem falou ali, que me chamou muita atenção, a higiene dos dentes. A pessoa, imagina, um sorriso. A gente faz um preenchimento maravilhoso nos lábios, a pessoa sorri daquele dente todo lá. Não valeu de nada. Não valeu de nada. Não valeu de nada. Doutora, rapidinho, agora que tem muitas perguntas chegando. Um telespectador perguntou aqui, ele pratica muita atividade física. Deve tomar banho com sabonete ou sem ou não interfere? Então, o sabonete nas partes necessárias, axilas, pés e a região íntima. Isso daí, se for tomar duas vezes ao dia nessas regiões, ok. Uma terceira na axila, às vezes, é necessário também. Ah, de tanta dúvida aqui, eu sabia que esse assunto ia bombar. Doutora, por enquanto nós vamos encerrar, mas olha, qualquer dia a gente retoma falar sobre esse assunto. Que o pessoal fique em dúvida. Arranjando desculpa, não tomar banho, tem que tomar banho. Obrigado, doutora. Obrigada a você, Lucas.